Reggae pelo reggae song! Ross Michael in the house! E J-Bob em Memes, Entiópia! Ela dançando, não para de me olhar E não brinca com o bokei, você bate e se queima A pegada é forte, é espetacular E se tu começou, agora vai me aguentar Ela não para com o jogo de sedução Que me enlouquece, vem repelando até o chão Descendo e subindo, fazendo uma flexão Rec é meu freestyle e ela gosta de montão A carne é fraca, olha, vou ter que compensar O Nani chega junto, tem um beck, eu vou galar É donadora, o mano do pensado não dá Amarga a garota e é ruim de aturar Ele levanta no trono de calma Espadeira da fumaça no capão Só chega quem é sangue bom Bata-o na sua, todo mundo juntão Elementa ligado que fica na seleção Reggae pelo reggae song! E aí E aí E aí